Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim filmar pra vocês o meu dia. Vou no supermercado junto com as crianças fazer compra do mês e vou compartilhar tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem. Avalia com like se você gostar de vídeo de rotina, de dia a dia. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Me sigam e me acompanhem pelo Instagram pra gente interagir e ficar coladinho por lá. Então, se vocês querem conferir o nosso dia, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, eu acabei de chegar da manicure, ó. Fiz minhas unhas, que é a Suyane Ellen. Ela é uma ótima manicure aqui em Tuiutaba. Ela tá com uma promoção incrível, que é pé e mão por R$25,00. Então, se você é aqui de Tuiutaba, agenda com ela. Esse aqui na tela é o contato dela. E vou deixar na descrição também o Facebook dela e também o Instagram dela pra você quiser ir conhecer o trabalho dela, tá bom? Eu fiz a unha do pé e da mão. E agora a gente vai almoçar. Tá todo mundo em casa, Carlão, criança. A gente vai almoçar. E depois do almoço, eu e as crianças vamos no supermercado e o Carlos vai fazer um trabalho, um serviço pro meu pai. Então, cada um vai pra um lado. Eu vou com as crianças no supermercado fazer compra e o Carlão vai lá no meu pai ajudar ele com o serviço, tá bom? Então, é isso. Eu tô só situando vocês e agora a gente vai almoçar e depois eu volto com vocês, tá bom? Fui! Gente, a criançada tá toda em casa, fazendo bagunça. Peguei o almoço pra gente almoçar hoje. Ó, é lá do Mamitex do Cola. Aí uma mamita dessa eu divido com as crianças e a outra o Carlão come, né? Porque ele come muito. E as crianças dá e sobra. E é isso. Tô comprando um refrigerantezinho também pra gente almoçar. Bora. Olha, gente, a marmita é enorme, ó. Tem muita comida pro Mago, pro Juan. Já tá comendo mais da metade. A Sofia, eu pus mais um macarrão que ela gosta. E carne. Aí os meninos tá bebendo suco e eu e o Juan Guaraná. E o Carlão tá comendo ali no fundo, porque ele já tá com roupa de trabalhar já. E eu vou pôr essa falada aqui também. E vou almoçar. Gente, acabamos de almoçar. Deu até um sono. Olha só, gente. Aqui tá minha princesa, o Juan. Sua Peppa. Sua Peppa? Aí nós vamos na onde, Sofia? Conta o mercado. Mercado. Fazer o quê? Fazer tão pra... Fazer tão pra... E é isso, gente. Vamos no supermercado fazer as compras do mês. Aí eu vou filmar tudo pra vocês. Bora! Daqui a gente. É isso, gente. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do supermercado, vamos descer as compras e eu vou gravar pra vocês um vídeo mostrando detalhadamente as comprinhas do mês, tá bom? Então fiquem ligadinhos que o próximo vídeo já vai ser mostrando tudo que a gente comprou esse mês aqui pra casa, tá bom? Então é isso, eu vou descer as compras com as crianças, vou gravar e volto com vocês, tá bom? Fui! Prontinho, gente, já organizei as compras, ó, coloquei as coisas aqui no sofá, ali também de limpeza, a Sofia tá ali, ó, é seu? Deixa aí que a mamãe vai mostrar tudo pro pessoal no vídeo, tá? Então, gente, eu organizei tudo, organizo aqui, organizo ali e ali pra gravar pra vocês mostrando as comprinhas, depois eu guardo tudo nos armários e na geladeira. E eu sempre gravo primeiro ali, ó, a parte dos gelados, por quê? Porque depois eu já guardo eles e deixo só esses aqui que não tem problema demorar, tá bom? Só quis mostrar pra vocês, ó, a criançada aqui, tudo aqui. Acabou de chegar, foi tudo fazer feira comigo, né? Compramos muitas bobeiras, porque quando criança vai, enfim, as bobeiras é muita, né? E é isso, agora eu vou encerrar com vocês e vou começar a gravar aqui, depois eu volto com vocês, tá? Vou começar a gravar as comprinhas do mês. Fui! Prontinho, gente, já arrumei a cozinha, tava uma bagunça. Aqui tem alguns mini-ticks que eu tô fazendo, ó, tem outros aqui, ó, tá vendo? Já organizei tudo aqui no armário, as comprinhas, e organizei também aqui, ó, a geladeira, coloquei todas as comprinhas, as portinhas, tá tudo organizadinho. Vou finalizar o vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham gostado, deixa like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui! Então, amores, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, avalia com like pra reforçar nossa amizade, YouTube entender que vocês gostam do meu canal, se inscreve no canal pra fazer parte da família e me sigam e me acompanhem lá pelo Instagram pra gente interagir e ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores, fiquem todos com Deus, grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!